A nova terra santa faz você chorar, mas não saia pela direita, o sonho ainda não acabou, abre os olhos e volte a pensar, eu te amo, estou com você em todo o meu amor. Estrela da manhã, não há quem mude o destino se não o amor, por isso o meu amor está escrito nas estrelas.